Tá, então vou te chamar agora para uma pergunta mais técnica. Como foi se desvincular do seu trabalho, do seu trabalho de 11 anos, para virar artista de rua e ser o seu próprio patrão? Não, não. Desse último ano eu estava... Desse último ano para mim estava sendo paraíso, né? Eu treinava, trabalhava e quando eu decidi fazer a audição e eu soube que tinha passado, era o momento certo de viver um sonho, né? De viver da arte, né? Mas eu nunca pensei em ser um artista de rua, né? Nunca pensei... Eu sei que eu sempre fui um artista de palco, né? De espetáculo, de cachê fechado, de não precisar dar a cara a bater, para arrecadar, buscar trabalho. O trabalho sempre chegava em mim, né? E viver essa experiência de deixar uma empresa que trabalha desde os meus 17 anos. Comecei na empresa com 17 anos, com 18 anos eu já virei encarregado. Naquela época o salário mínimo era 600 reais e já ganhava 2 mil reais naquela época. E não se preocupava, assim, com grana, porque quando faltava sempre tinha um patrão para socorrer, não tinha ninguém... Não precisava ligar para a mãe, não precisava ligar para o pai, sempre o patrão é o patrão. Meu patrão sempre me auxiliou, né? Porque ele foi um cara que sempre me apoiou também, mas também é aquele lance, né? Patrão é patrão, né? Patrão é mais desvinculado, uma empresa de 11 anos, estabilizado. Todo mês tinha essa... aquela grana, super grana, né, que eu ganhava. Ganhava 4.200. 4.200. Sem educação, sem formação, né? E é um trabalho... O valor, assim... Esse valor, na minha cabeça, deveria ser para todo pai de família, né? Para poder viver bem aqui no Brasil, que é tudo muito caro. E desvinculado, um lugar que você receberia muito bem para viver um sonho, é um ato muito desafiador, né? Ontem mesmo foi o encerramento da empresa. O patrão falou assim, vai só eu, você e minha esposa. Chegar lá, estava toda a empresa lá, né? Estava toda a empresa lá. E... Eu lembro... Com uma carinha, assim, deles, assim... Claro, sempre rola treta, né? Rola treta, assim, mas... Eu sempre falei, trabalho é trabalho, e amizade é amizade, né? E... E o patrão sempre soube, né? A primeira oportunidade que eu pudesse viver da arte, da cultura, né? De ser um artista, viver só da arte, eu não perderia essa chance, né? Quando eu falei para ele que ia embora, ele já sabia... Ele falou para mim, ainda demorou, demorou. Demorou. Ele falou, demorou. Ele fez todo o trâmite ali para me receber os benefícios da empresa. E aí... E agora... Ontem mesmo eu falei para ele assim, agora eu sou meu próprio patrão. Eu que dou minhas férias, eu que dou meu décimo terceiro, Eu que diz que hora que eu trabalho. Agora ninguém manda em mim, né? Eu, senão eu mesmo. E para mim é um ato muito desafiador, né? De uma pessoa que era acostumada com... Cumprir horário, ter uma pessoa ali passando serviço. Um trabalho que eu já sabia fazer de olho fechado. Então... Eu chegava na empresa, o pessoal já sabia... O Beli chegou... Silenciava a sala, assim, né? Silenciava o pessoal. Tinha um respeito por mim ali. E para mim é... Estou muito feliz. E um momento muito também de desligamento, né? De patrão funcionário, todo esse... Esse lance de... De ser... De cobrado. Se não fazer direito, sem reclamação. Para mim está sendo muito importante, né? Essa parte, né? De vinculação e de viver da arte, né? Até antes ali no meu perfil, estava ali como... Supervisor geral na empresa Salberglass. E hoje está lá como artista de rua. Tchau. Tchau. Tchau.